Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Força de Mais Um Vídeo e estamos aqui de volta com Hearthstone e sim, eu continuo viciado. Não jogo assim tanto por falta de opções de deck e de cartas, mas pode ver que eu consegui pelo menos 9 wins hoje, eu tô com 30 de gold. Vamos jogar aqui no modo padrão, no modo livre, aliás, que é o modo que eu tenho mais me divertido e eu vou explicar o porquê nesse vídeo. Aliás, deixe seu like que ajuda muito e se inscreve no canal, tem vídeo novo todos os dias meio de e-mail. E vamos lá. Esse acho que é o terceiro vídeo de Hearthstone que eu gravo recentemente, então... Não sei ainda, eu ainda tenho um receiozinho de gravar Hearthstone, não sei o quanto, o número de pessoas que gostam, mas estamos aqui de novo. Por que eu gosto mais do livre do que do padrão? Caraca, eu sempre quis ter esse skin, velho, meu sonho é ter esse Had'ghar. Porque... Eu não sei, no padrão, eu não ganho, eu não sei, velho, tipo, no padrão, pelo menos até agora, calma, deixa eu pensar. Quais as chances dele ser um mago ímpar? É ímpar ou é pára? Eu nunca lembro o que dá 2 de dano. Eu vou tirar isso daqui, velho, eu vou segurar a Malabarista. Porque, mano, eu não sei porquê, mas no modo padrão, pelo menos os decks que eu consegui fazer e que eu testei... Mano, eu não ganho, velho, é muito sacrifício pra mim ganhar, velho. Hum, ele é. Ele é ímpar. É. Aí ferrou, velho. Esse poder heróico dele é muito forte quanto o meu deck. Eu tô jogando aqui de Xamã par, que no livre é muito forte. Não sei quanto esse deck dele... Ó, tipo, se eu jogar Malabarista agora, ele vai só pingar. Então não tem sentido, eu não posso jogar Malabarista. Eu não tenho jogado. Mano, esse deck aqui, ele é muito forte. Contra um deck muito controle, você pode acabar perdendo, né? Porque eu sou, tipo... Eu não tenho nenhuma mecânica de comprar cartas, então... Posso acabar facilmente sem opções aqui. Tipo agora, eu literalmente não tenho jogada. Eu vou jogar isso, porque eu não tenho jogado. Eu não quero ficar 3 turdios seguidos sem jogar nada na board. Embora eu acho que jogar, tipo, esses 2 de dano face é meio que desperdício. É bem melhor jogar isso meio que de surpresa quando ele joga algum bicho, mas... Não temos opções no momento. No livre, eu tenho basicamente 2 decks. Eu tenho esse deck, que eu tô... Vocês não estão vendo agora, porque eu tô gravando o jogo e não a tela. Pelo menos eu acho que vocês não estão vendo. Eu tô com 49 wins. E estou com 20 derrotas. Eu tô com 71% de win rate. O que é uma win rate absurda, pelo menos na minha visão. Tudo bem que não foram tantas partidas... Tem alguma outra jogada sem cessa? Não, né? Não. Eu vou bater aqui, porque senão ele só vai pingar. Bom. Agora ele vai ser obrigado a gastar uma remoção aqui. Eu não tenho jogado no turno 3. Quer dizer, turno 5. Então eu vou ter 3 mana só. Eu continuo viciado no Hearthstone, porém, tipo... Eu queria ter... Meu sonho é ter a coleção completa. Tipo, eu poder... Meu sonho é poder, sei lá, pegar, pensar e falar... Caraca, vamos fazer um deck diferente. Eu pego uma carta e falo... Vamos fazer um deck com essa carta. Tipo, ter todas as opções. Mas... Um dia a gente chega lá, né? Inclusive, eu tenho feito um live... Eu fiz uma livezinha. Esse foi domingo. O Hearthstone foi bem. Eu não sei se foi bem porque era domingo. Ou foi bem porque as pessoas gostaram de Hearthstone. Eu não sei. Caraca, mas aí quantos recursos você tá gastando, amigo? Calma. Ele jogou o bicho. Gastou isso e gastou isso, mano. Se eu não trocar... Ele vai pingar, né? Nossa. Isso é certeza, né? Isso é certeza, tá? Se eu não trocar... Ele vai pingar no meu bicho. Certo? Certeza é isso. Eu não vou gastar isso porque esse aqui é um elemento surpresa. Eu vou trocar. Ele gastou três cartas pra remover o bicho, velho. Se eu não trocar ele, ele vai pingar. Então é muito desperdício. Perder aquele set de dano face... Ele, obviamente, tem um segundo gato na mão. É óbvio, né? Eu mutei ele. Mutei. Eu sempre muto os personagens quando eu começo. É tão mania mutar que... Dessa vez eu não vou trocar, não, hein? É tão mania mutar que, às vezes, quando eu tô fazendo a aventura, eu tento mutar o NPC. Tá vendo o turno 6 já? Caraca, velho. Então, acho que eu tava falando de rompida, mas eu tenho esse deck e tenho um deck de Renolock que tá quase completo. Na verdade, falta três cartas lendárias. Duas delas são meio que essenciais, eu acho. Quer dizer, uma é essencial. Que deve rolar, deve aparecer aí nos... Nos próximos vídeos, talvez, se esse vídeo for bem. Mas com... É muito difícil. De novo isso, velho. Mas com... Caraca, você só tem carta... Você tem as mesmas... Você tem um parzinho de carta de cada. Você jogou dois gatinhos, jogou dois disso. Aí fica difícil, amigo. Como que eu removo aquele... Caraca, olha isso. Eu também tenho, né? Isso com certeza. Não, não, não. Eu tenho jogada, velho. Que agonia. Eu vou jogar isso, porque eu não tenho o que jogar. Ele vai trocar ali, né? Dane-se. Mas eu mato com balabarista, talvez. Mas com o deck de Renolock, é muito difícil jogar com ele, velho. Acho que esse ponto do jogo... Tipo, esse ponto do jogo eu meio que perdi já. Porque eu não consegui agressivar ele cedo. A gente tá indo pro turno oito e eu só dei sete de dano nele. Eu não tenho mais opções na mão. Minha mão tá muito ruim. Então, né? Esse ponto aqui do jogo eu meio que perdi já. Mano, esse deck dele é muito forte contra o meu, velho. É muito forte. Esse poder heróico do mago que dá dois de dano e tem ainda cartas que aumentam o dano do poder heróico pra quatro. É muito forte. Não tem como. É muito difícil ganhar disso. Tá. Ah, custo três e custo cinco. Não sei até que ponto é bom dar evolução nisso. Quem é mais perigoso? O poder... Isso aqui é mais perigoso, né? Os dois são perigosos iguais, mas... Eu não vou dar um instalar nisso. Eu tenho duas, eu vou gastar uma. Ah, beleza. Dá um bagulho com... Podia dar um custo dois comum, mas tudo bem. Tem menos valor pra ele do que... Não tem tanto valor pra ele ficar ganhando uma moeda, não. Ah, ele joga um bagulho de custo nove insano agora. Ah, dane-se. Ele adiantou um turno na Jaina. Eu perdi já esse jogo, velho. A Jaina é o dos heróis. Eu acho a Jaina ultra roubado, velho. Eu nunca consigo jogar contra direito. Olha isso. Bom, eu não posso fazer hero power. Se eu fizer poder heróico, corre o risco de... Cair o totem com um de vida e ele pinga. Eu acho a Jaina o herói mais chato possível de jogar contra e o mais roubado. Eu não vou insistir muito nessa batalha, não, velho. Deixa eu tirar um meu. Já estamos com oito minutos de vídeo. Eu vou tentar tirar as... Se ele remover os meus dois gigantes, que provavelmente ele vai, eu vou só dar give up aqui, porque não faz sentido eu ficar insistindo nisso. Eu estou quase morrendo, já. Mano, ele tem sempre cartas duplicadas, velho. Na mão, como assim, mano? Ele tinha duas cartas dessas, dois gatinhos, ele tinha dois disparos. Caraca, amigo. É muita cagada isso, né, velho? Caraca, mas aí... Mano, o pior de tudo é que, mano, ele gastou muitas cartas nos meus bichos. Mesmo assim, eu não consegui tirar valor suficiente, velho. Eu vou morrer. Quatro de dano aqui já. Mesmo assim, eu não consigo tirar valor, velho. Não consigo pegar vantagem em cima dele. O deck dele é muito bom contra o meu, velho. Olha isso, ele tem quatro, dezoito cartas. Eu tenho dezessete, dezoito, dezenove e vinte e vinte e vinte. Eu consegui um valor de carta bem maior, mas... Minha vida... O deck dele é muito bom contra o meu, hein? Bom, vamos tentar mais uma. Eu acho que... Puts, eu não vou dar tanta sorte igual nos últimos vídeos, né, velho? Nos últimos vídeos aí... Pelo menos teve um vídeo que eu joguei de xamã. Ainda foi com esse aqui, antes do nerf ainda. Eu joguei muito bem. Inclusive, eu tô perto de pegar o xamã do lado, hein? Eu tô com quatrocentos e vinte e oito, velho. Talvez, até o fim da cisma, dependendo de quanto eu jogar, eu pego, hein? Não era a minha intenção, mas acabou acontecendo eu jogar muito de xamã. Não sei... Na verdade, eu sei porquê. Foi porque quando eu tava abrindo o pack, eu tirei, acho que, duas lendárias de xamã. E eu falei, ah... Vou gastar todo o meu pó fazendo o deck de xamã. Aí ele foi nerfado. Tudo bem. Fico feliz de ter muitas lendárias de xamã, mesmo assim. Mas, então, esse deck aqui tem muitas, tipo... Ou eu massacro o cara muito rápido e tomo controle total. Eu vou segurar essa mão. Eu não sei se eu devo segurar isso, mas eu vou segurar. Ou eu massacro muito o cara ou acontece igual aconteceu com a Jaina. Mano, eu joguei bem ainda com a Jaina, eu acho, mas não tem o que fazer muito. Então... É isso. Inclusive, eu tô... Eu tava com uma winrate maior, né? Mas faz sentido, né? Eu tô com uma winrate muito... Muito alta, né? Mas quanto mais partidas eu jogar, mais... Mais eu vou equilibrar meu winrate, né? Eu não vou ficar com 70% sempre. Tá ok. Se ele for um Renolock, o que é bem possível, porque eu tenho caído contra muitos, eu também não vou ganhar. Nossa, eu só tô... Ele é um Renolock. Caraca, velho! Por que eu não caio contra os decks que eu tava caindo antes, mano? Por que eu só tô caindo contra o Renolock e Mage, mano? Eu perdi muitas partidas hoje com esse deck, velho. Eu caí contra a... Esse já é o quarto Renolock. E aquele Mage já é o terceiro. Caraca, mano. Vou usar o Hero Power pra diminuir o valor dele. Não vou nem gastar minha arma, mano. Apesar que ele possa ter um... Ele pode ter um... A gosminha, né? Que destrói a arma. Mas não que vai fazer tanto valor, né? Eu só perderia 2 de dano. Vai se curar já. Ah, ele é ímpar mula. Ele não é Renolock, não. Isso eu nem prestei atenção. Tudo bem. Tudo isso. Iven tem gosma? Tem, né? Talvez. Eu vou ficar segurando esses 2 de dano aí na mão, velho. Se ele usar a gosminha, tá bom. Não tem problema. Sinto que eu devia segurar pra trocar alguma coisa, talvez. Quantas cartas ele tem na mão? 8. O gigante tá custando 4, então, né? Próximo turno, se ele tiver um gigante, ele pode jogar. Eu não tenho como jogar o meu. Ele não trocou. 4, né? Vai ser isso que eu vou fazer. Vou deixar meu 5-5 intacto ali, que agora é um 5-6. Mas, então, esse deck aqui eu sinto que já não tá sendo tão bom mais, porque, tipo, eu tava no rank 13. Eu fui do rank 13 pro rank 8 muito rápido. Eu fui, tipo, muitas wins seguidas. Foi em live, inclusive. Foi muitas wins seguidas. Então, eu deixei, ele pode jogar aqueles 7-7s, né? Se ele tiver o 4-4 que vira 7-7, temos um problema. Mas eu fui muito rápido. Mas eu acho que agora eu só vou conseguir subir fácil com o deck controle, velho. Então, acho que agora seria a hora, seria o rank ideal pra eu começar a jogar só de Renaud. Mas o problema é que meu deck de Renaud, ele tá faltando 3 cartas. O Zilex, que é aquele, aquela lendária... Ele não usou o 7-7, que é um bom pra mim. É, o Zilex, que é aquela lendária, aquele mecanoide que ataca na hora, que cura, que tem escuro divino e provocar. Qual o sentido disso? Ele achou que era o Argus. Nossa, ele achou que ia bufar. Não ganhamos uma e perdemos uma, né? Deixa eu mostrar, eu vou mostrar o deck aqui pra vocês. Essa lista que eu tô usando... Eu não lembro onde eu peguei, velho. Fica duro. Cara, que eu realmente não lembro onde eu peguei, velho. Eu tô com ela há um bom tempo e eu comecei a jogar com ela, tipo, há pouco tempo. Provavelmente eu peguei no HeartPWN. Não lembro. Mas eu vi que tem outra versão desse deck, que é a que tem no site do TempoStore. Que eu não lembro o que que não tem, mas... Não tem ela. No lugar dela tem o Ragnaros. Tem Ragnaros. Tem o Lich King. Então tem algumas mudancinhas. Mas eu prefiro essa lista. Eu acho que essa lista... Tipo, não tem nada que eu não... Sei lá. Talvez eu tirasse um Malabarista, porque eu nunca consigo fazer... Apesar que só tem um Malabarista, né? Eu já fiz isso. Mas não sei, velho. Não tem, acho que nada que eu conseguiria tirar dessa lista. Enfim. Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Lembrando, eu ainda estou testando o Hearthstone. Não sei exatamente como vocês vão se comportar. Mas eu ainda tenho gostado muito de jogar. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o seu like. Eu já ouviu demais. Se inscreve no canal. Tem virou tudo de e-mail e de e-mail. Estou voltando para a seguir live também. Segue lá no Twitch. É isso. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo.